Uma cidade de milícia, racismo, fake news, conservadorismo e fanatismo religioso. Poderia muito bem ser em qualquer região do Brasil atual, né? Mas essa história se passa em 1732, no Rio de Janeiro, durante o período colonial. Como seria o país nessa época? Como os temas raciais e de gênero eram tratados? Como seria se um homem branco rico se apaixonasse por uma mulher transexual, negra e pobre? Esses são os temas centrais do audiolivro Nada Digo de Ti, Quem Ti Não Veja, escrito pela renomada autora Eliana Alves Cruz, que já ganhou o prêmio Jabuti em 2022. Este romance encantador retrata de forma suave uma época repleta de informações marcantes e surpreendente. Nele você poderá explorar as nuances da sociedade colonial, as questões raciais e de gênero da época e acompanhar uma história de amor improvável. Não perca a oportunidade de mergulhar nessa narrativa fascinante. Ouça agora na Toca Livres.